Olá! Vem comigo! Vamos! Chorremos! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! De alegres notas se muevem tus cabellos com as ondas de lama. O corpo é uma cópia de perigo e sequer que ele pide entrar e morrer. O amor me tem que passar. Me llevas em alma a vida e tal pobreza. Por isso estou, beleza, teu místico cantor. Perfumi de cartinha. Giuro, giuro. Tiene tu boca. Perfumi de cartinha. Perfumi de cartinha. Perfumi de amor. Perfumi de cartinha. De vermos, e se queres, que irão as mulheres, quando devem passar. E é vermos, e se queres, que irão as mulheres, quando devem passar, que irão as mulheres, quando devem passar. Perfume de Gardenia, tiene de boca, Perfume de Gardenia, perfume del amor. Que bonito, prazer. Perfume de Gardenia, tem de boca, Perfume de Gardenia, perfume del amor. Perfume de Gardenia, tem de boca, Perfume de Gardenia, perfume del amor.